Torcida presente, jogadores em campo. Está aberta a temporada de Jogos do Náutico. Calma, é apenas um jogo treino, nem vale três pontos. Mas para quem torce de verdade, mesmo não valendo muito, é importante apoiar. Vale trazer o filhão para ver o time de coração e acompanhar os primeiros movimentos da equipe nesse período de preparação. Sempre levando ele aos jogos, aqui é o treinamento, para a gente poder acompanhar. E ele pegando o gosto, né? Pela camisa alvubra. A partida é contra o time da Agape, uma associação que ajuda atletas profissionais que no momento estão sem clube. Um jogo ideal para começar a entrar no ritmo. Serviu para a gente treinar, para a gente se adaptar, ali a sentir um juiz, sentir um bandeira, uma situação mais dura de chegada, de jogo. O placar? O Náutico venceu por 2 a 0, gols de Rony e de Thiago Santana. Mas o que deu o que falar, ou melhor, quem deu o que falar foi o zagueiro Fabiano Heller. O xerife soltou o verbo sobre situações que espera não viver em 2016. O que os caras fizeram aqui em 10 dias, a gestão passada não fez em 8 meses. E digo de coração, que a gente não subiu aqui por causa da gestão passada. E não estou falando isso porque os caras não estão aqui não para se defender não. Porque se eles vieram aqui para se defender na minha frente, eu vou falar com eles cara a cara. Entendeu? Eu estou falando aqui até arrepiado, porque o que eu vivi aqui, o que eu vivi nos últimos 3, 4 meses aqui, eu não vivi em clube nenhum. Não vivi em clube nenhum de verdade. Funcionários passando necessidade, jogadores passando necessidade, e a gente honrou a camisa do Náutico até o final. Não vivi em clube nenhum de verdade.